Bom dia, meus amores. Hoje é sábado, gente. É o dia que eu amo sábado, gente. Muito bom, né? É muito bom o final de semana. Não sei vocês aí, eu gosto, hein? O final de semana pra estar com a minha família. E lembrando, gente, que eu vou hoje dar um jeitinho no meu cabelo, tá, gente? Hoje eu vou pintar, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês passo a passo eu pintando o cabelo, não, tá? Tem bastante vídeo aí também no canal, eu mostrando vocês aí. Aí eu vou mostrar qual a tinta que eu vou usar, tá? Olha que som maravilhoso, gente. A tinta que eu vou estar usando é essa daqui, ó. Ela... Já até mostrei vocês no outro vídeo aí. É preto azulado, ó. Azulado do cesto eu deixo pra dar aquela faxina mesmo, tá? E antes de eu começar, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei. A tinta aqui ficou um pouquinho manchada, mas tá bom demais ali meu cabelo cheiro, olha. Descansando nesse sabadão, né, gente? Porque tá um sol, tá? Mas eu amo solzinho. Perfeito, gente. Ficou bem precinho do jeito que eu amo. Preto azulado, ó. E agora, gente, eu vou na costureira levar a calça do meu esposo pra ajeitar, tá? Porque ele ainda vai trabalhar. Não sei se ela vai ainda ajeitar ainda hoje, tá? Mas se ela não ajeitar, eu vou ter que costurar mesmo na mão. Mas, ó, amei, gente. Amei. Gente, é como eu falo pra vocês. Ah, só falta acabar de limpar aqui minha mão, tá, gente? Acho que, ó, ficou manchado, mas daqui a pouco eu vou tirar. E quero falar pra vocês, gente. A gente, mulher, a gente tem que se sentir bem, tá? Se vocês querem pintar o cabelo, pinta. Mudar o seu visual, gente. Mude. Deixe que você se sente bem. Faça o que é o melhor. Faça pro seu ego, você se sentir melhor, tá? Porque é bem importante, gente. Tudo sofreu, tá, gente? Que esse sábado seja um sábado abençoado pra todos vocês aí. Um sábado de vitória, tá, gente? Hoje é o dia que eu mais amo, é o sábado, gente. Muito bom. Então, eu vou entrar aqui, gente, que eu vou na costureira. Mas, ó, amor, eu vou lavar uma loucinha, gente. Tem bastante louça aqui pra me lavar, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? A minha loucinha que eu lavei. Gente, tinha bastante louça, tá? É a louça do almoço, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aí ver a louça ali. Tinha bastante louça, ó. Aí, desocupei as panelas também, tá? Aí, daqui a pouco, eu guardo. O fogão também tá limpinho. Vocês sabem que eu boto papel alumínio. E vou fazer um bolo, tá, gente? Mas, vai ter uma participação aqui, tá? E, amém, amém. Gente do céu, hoje é domingo, sabe? Hoje é domingo, tá, gente? Eu tô gravando dois vídeos. Tô gravando sábado e domingo. Quando tá sendo mais, gente, tá sendo mais de vitória, tá, gente? Tô fazendo ali, tô fazendo uma parte de batata doce engatada no fogo. Hoje também, gente, eu vou ter que fazer feira também. Hoje eu tomei, minha esposa tá em casa, tá, gente? Então, vai ser um dia muito bom, tá, gente? Gente, olha, olha só, gente, eu amo, gente. Sol é vida, né, gente? Sol é tudo na nossa vida. E quero falar pra vocês, se você tá passando por uma determinação de alguma situação, né, na sua vida, quero falar pra você, creia que Deus tá entrando com providência na sua causa, no seu negócio, no seu trabalho, se você tá passando por uma dificuldade na área da saúde, sabe que Deus tem sempre uma solução pra tudo. É só a gente crer, confiar no Senhor. Às vezes a gente quer, quer uma benção, né, mas às vezes a gente não tá capacitado pra receber, né? É sempre no templo de Deus. E descansa, ó, descansa seu coração no Senhor, sabe? Eu falo assim, uma experiência própria mesmo, né, gente? Como vocês sabem que meu esposo ficou doente, meu esposo aqui, gente, ficou doente dois dias. Mas eu nem mostrei muito pra vocês, né? Mas tem só uma parte lá, ele deitado, né, como eu mostrei vocês aí. Ficou dois dias doente, enfrentei também infecção urinária. Graças a Deus, Deus deu vitória. Minha filha também, né, tá se recuperando ainda, né, gente? Essa semana ainda eu vou pegar o exame dela também, tá? Mas para a honra e glória de Deus vai dar tudo ok, né? Porque a gente tá nos confiando no Senhor e ela tá tomando as medicações, né, gente? A gente tem que confiar no Senhor, né? A gente não pode se desesperar. Tem que deixar Deus agir. A gente faz a nossa parte, né, gente? Deixar Deus agir no nosso favor. Gente, eu tô cantando isso aqui é pra acrescentar a sua fé, né? Porque às vezes você tá passando por um determinado problema, que tá no desespero. Calma, calma que o dia da tua vitória tá chegando. Minha irmã, minha irmã, calma. Deixa Deus agir no seu favor, tá? Que Deus realiza sonho na nossa vida, tá? Só crê, só crê e determinar a sua fé, tá? Alega teu coração, mesmo que teu coração tá entristecido pelo alguém que te magoou, te ofendeu. Descança o seu coração. Não troca ofensa com ninguém. Deixa Deus ficar em silêncio. Deixa Deus agir na sua vida. Jesus, então creia, levanta a tua cabeça, não fique assim, desanimado, entristecido. Não, alega teu coração. Deus não quer te ver assim, desse jeito. Ah, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vou fazer umas batatas doces aqui pra mim tomar um cafezinho, tá, gente? Que eu amo. Uma batata doce. Gente, uma batata doce é tudo bom, né? Tem até pão ali, mas eu não quero comer pão hoje não, sabe? Hoje eu quero comer a batata doce mesmo, sabe? Botei umas batatas doces aqui, que hoje me deu vontade de tomar café com batata doce, gente. Tá, gente? Minha mãe sempre fazia isso aqui, gente. Aí me deu a vontade de comer batata doce com cafezinho, tá? Levanta a mão aí, quem gosta de... Se vocês gostam, eu gosto de coisa saudável, tá? Aí eu vou fazer ali. Quando tiver cozidinho, eu mostro pra vocês aí. Gente, eu amo, tá? É coisa de raiz, que aqui eu fui criada, tá? Com aipim, batata doce. Minha mãe plantava aqui. Tinha abóbora. Aqui era... Aqui no terreno, gente, era bastante de plantações, tá, gente? Tinha batata, tinha inhame, tinha um pouquinho de cada coisa, tá, gente? Batata doce, tangerina, a gente tinha bastante fruta aqui no quintal. Mas aí depois a gente fez a casa aqui, né? Então, teve que tirar, né? Muita cana, gente, milho. Então, fui criada assim, gente, comendo essas coisas assim, né? Coisas saudáveis, tá, gente? E eu não abro mão, gente, de não comer uma batata doce, um aipim. Levanta a mão aí pra mim. Quem não gosta de coisa de raiz, coisa saudável, né, gente? Não tem nada melhor. Aí eu tomo meu cafezinho, tá? Aqui, depois eu volto. Tá pronto aqui meu cafezinho, tá? É um cafezinho da tarde, tá, gente? Olha que delícia. Café com leite e com batata doce. Levanta a mão aí quem gosta de batata doce. Gente, eu amo. Vai fazer um bolo, tá, gente? O bolo de fubá. Vamos ver se ela vai acertar no ponto, tá, gente? Eu vou botar os materiais aqui pra ela poder fazer o bolo, tá? Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal da minha mãe. Hoje eu vou fazer um bolo muito especial. Um bolo de fubá. É xícara, tá, gente? Eu tô sem xícara, tá? Duas xícara de fubá. E uma xícara de farinha de trigo. Uma tampinha de fermento. Isso aqui, gente, é açúcar, tá? O açúcar vocês podem colocar uma xícara, tá? Mas como a gente gosta de menos açúcar, eu botei quatro colheres. Dois ovos, tá? E duzentos ml de leite, tá? Leite integral. E aqui, gente, vocês vão precisar óleo, tá? O óleo, gente, mais ou menos de dois dedos, tá? Não vou botar muito óleo, não, tá? Mas se precisar mais, eu acrescento. Eu vou sempre colocando aos poucos, tá? Então bora lá, gente, por os ingredientes agora. Que a Dani vai estar no comando de fubá, né? Primeiro vocês vão precisar de... Dois ovos. Dois ovos. Ah, é. Dois ovos. Aqui, ó, tem quatro colheres de açúcar, tá? Pode botar aí. Pode botar tudo. E vocês vão jogar tudo de açúcar. E agora você vai mexer. Mexer, ó, gente, mexendo. Lembrando que é dois ovos. Isso. Agora vai mexendo. É. Isso aqui é açúcar, gente. Não é sal, não. Isso. Agora vai mexendo. Mexe bem. Vamos ver como que esse bolo vai ficar, hein, gente? Esse bolo é pra tomar um cafezinho da tarde. Vai ser tudo de bom, né, Dani? É isso aí. Bora que bora. Vão mexendo. Vai, mexe mais. Isso. E agora você vai botar, ó, o fubá. Ó. Duas xícaras de fubá. Isso. Parabéns. Isso aí. Bota mais outro fubá. Então, duas xícaras, tá, gente? Agora, gente, ó. Ela vai mexer. Aqui, ó. Farinha. Farinha de quê? Trigo. Farinha de trigo. Isso aí. E eu só, hoje, eu só tô auxiliando. Ainda tem farinha aqui, ó. Não podemos dispensar nada. Né, Dani? Isso. E agora, gente, ó. Vai colocar o óleo. Tá? Mais ou menos uma xícara, tá, gente? Gente, olha como que ela tá fazendo até barulhinho, ó. Isso aí. Vamos ver como que esse bolo vai ficar. Né, Dani? Aí tem que misturar bem, gente. Vamos misturar. É isso aí. Bora que bora. Vamos, Dani. Isso. Agora bota o leite, né? Vamos botar no leite? O leite é aos poucos, tá? Não bota tudo, não. Vai botar. Deixa eu tirar aqui. Vai. Gente, coloca aos poucos só pra ficar mais fácil de misturar. Isso. Mas tem que botar mais leite aí, tá? Leite, mas eu falo pra vocês. Vai botando aos poucos, tá? É. Toma. Vai botar mais leite aí. É. Vai, vai botando tudo. Bota mais um pouquinho. Bolo de fubá é muito bom, né, Dani? Levanta a mão quem gosta de bolo de fubá. Eu adoro. É, bolo de fubá é muito bom. Isso aí. Tem que aprender desde pequena, né? Isso aí. Tá na cozinha, junto com a mamãe, né? É. Eita. Vamos mexer. Vou botar mais açúcar, que ela achou que precisa mais de açúcar, né? Lembrando, gente, que o açúcar é a gosto de vocês aí, tá? Ó, eu vou botar mais um pouquinho aqui de açúcar, tá? Só mais um pouquinho. Metade de uma xícara, tá, gente? É, se vocês não quiserem botar açúcar, não bota. Se tiver bom pra vocês aí, você vai... É, o gosto vai de cada um, né? O açúcar, né? Isso. Vai botar mais leite aí ou não? Hoje vai ser a Dani que vai fazer. Eu só tô olhando aqui. Gente, eu tenho que ser. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite aqui, ó. Vou mostrar de pouco. Vou colocar mais um pouquinho. Leite, né? E agora vai mexer. Bora que dói. Ó. Ó, você mexe bem assim. Vem. E agora, gente, ela vai botar o fermento, tá, gente? Ó, mostra o fermento. Aqui, ó, gente. Ó, o fermento. Vai ser o quanto de fermento? O que a gente vai fazer, Dani? Colocar fermento. Vai ser o quanto? Uma tampinha, né? Aham. Uma tampinha. E agora? O que a gente vai fazer? Uma tampinha cheia, tá, gente? Uma tampinha cheia. Depois, vocês mexem bem. Porque isso é o que faz o bolo crescer. Isso, tá bom. Deu uma mexida, tá bom. Não precisa mexer muito, tá bom. Tá? Perfeito. Já estamos com a forma untada. E agora, Dani? Agora a gente só despejar. Você aguenta? Aham. Aguenta ou você quer que eu coloque? Vai, coloca. Não, mas hoje é a Dani. Pode botar aqui ou você coloca? Vai. Eu só vou afirmar pra você. Olha que linda a massa, né, Dani? Isso. Aí, pega a colher de pó aí. Olha isso, gente. Depois vocês vão pegar a colher de pó e vai fazendo assim. Raspar tudo, né? Ó, que maravilha, hein? De massa que a Dani fez. Gente, já deixa o forno já pré-aquecendo, tá? Pra poder acelerar. Isso. Gente, minha mãe raspou um pouco mais só pra facilitar. Ó. Vocês vão fazer assim. Dani, fala um pouquinho baixinho, gente. É isso. Porque eu não sou muito de falar alto. Pronto. Já deixa o forno de vocês aquecendo. E daqui a pouco a gente volta cortando o bolo, hein? Quem vai cortar é a Dani. Trinta e cinco minutos, tá? E aí a gente volta com vocês. Mas depende muito do forno de vocês aí. Eu botei o bolo aqui da Dani aqui dentro, tá? Depois eu volto com vocês mostrando aí o resultado aí. Minha também de café. E o bolo tá ali, ó. Tá? Quando estiver pronto, a gente mostra aí. O cafezinho, tá? Tudo de bom. Um cafezinho, tá? E esse aqui é o bolo da Dani. Eu vou esperar esfriar, tá? Mais ou menos uns trinta minutinhos, tá, gente? Ó. Olha a textura desse bolo da Dani. Olha isso, gente. Só de ver eu já tô vendo que tá bem fofinho, tá? Mas aí a gente vai... Vou mostrar vocês aí como é que ficou por dentro, tá? Vou esperar aqui esfriar. E eu já vou servir um cafezinho aqui pra gente. Meu pai também chegou. Então tá uma benção aqui. Meu esposo também tá dormindo, tá? Que ele vai trabalhar. Mas tá aqui uma benção. Um sabadão aqui. Na casa de vocês, espera esfriar. Baixa lá a televisão. Na casa de vocês aí, vocês deixam esfriar pra desenformar. Aqui eu não vou desenformar, gente. Porque a minha filha tá aqui na... Tá todo mundo aqui na pressa aqui, tá? Aí meu pai também vai... Vai pra igreja também. Então não vai esperar desenformar. Não vai esperar desenformar, não, tá? Gente, vai ser assim mesmo. Aí a gente vai cortar aqui, tá? Vem, Dani, cortar o bolo. A gente vai desenformar. Vai desenformar não, gente. Que ainda tá meio... Meio morninho, tá, gente? Dá assim direito. Cortando aqui. Tá acelerando um pouquinho, tá? Minha filha já tirou lá, mas vocês sabem, né? Ela já tirou. Criança não... Não espera pra comer, né? Eu como o bolo de Dani ficou, tá? Ó. Ficou bem fofinho mesmo, tá? Vou mostrar a vocês. Já tá esfarinhando, ó. Tá de parabéns, ó. Ó. Muito bom. Olha isso, gente. Que perfeição, tá? Tá melhor do que o meu bolo, ó. Gente. Olha isso. E pela primeira vez que ela fez esse bolo, gente. Tá bom demais, ó. Olha isso. Chegou a grande hora que eu vou experimentar esse bolo da Dani. Gente, a Dani fez esse bolo pela primeira vez, hein, gente? Eu só fui auxiliando ela. Ó. Olha isso, gente. Tá? Ó. Eu amo bolo de fubá. Agora, um bolo de fubá com esse cafezinho é tudo de bom, né, gente? Muito bom mesmo, ó. Perfeito, gente. Muito bom. Depois eu vou acabar de comer ali, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, o comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu gostei. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.